Saudade O dia nasce feito a face E os cabelos brancos Descem nem se dão E a vida fica assim perdida No segredo dessa floridão E a vida fica assim perdida No segredo dessa floridão Ah, tem chão pra caminhar Ah, tem sonho pra sonhar Sou pedaço de paixão Ah, tem sol pra me queimar E suor pra derramar Tenho a vida milhão E nesse passo vão chegando Meu amor vou encontrar Ah, tem chão pra caminhar Ah, tem sonho pra sonhar Sou pedaço de paixão Ah, tem sol pra me queimar E suor pra derramar Tenho a vida milhão E nesse passo vão chegando Meu amor vou encontrar E nesse passo vão chegando Meu amor vou encontrar